Camuflei a porta da divisória com papel de parede madeira. Veja o resultado dessa instalação logo após a vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O Elber aqui. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o papel de parede sendo colocado numa divisória e numa porta de divisória também. E o mais legal nessa divisória é que já tinha um adesivo colado. Então nós fizemos a instalação do papel de parede em cima do adesivo. Mas antes pessoal, gostaria de pedir para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações que nós temos vídeo novo toda semana. Tá joia? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essa divisória já tinha um adesivo antes instalado. Então nós utilizamos uma técnica para instalar o papel de parede diretamente em cima do adesivo. Papel de parede tradicional. Para você fazer essa instalação, você precisa de uma cola especial. Que é uma cola em que você utiliza a cola do papel de parede misturado com a cola PVA adesiva. Como você prepara essa cola, eu vou deixar num vídeo, num link aqui da descrição do vídeo. Dá uma passada lá para conferir. Quando você tem uma porta para fazer a instalação do papel de parede, é interessante você fazer primeiro a instalação em volta. Como nós fizemos aí na divisória, tudo em volta primeiro. Para daí então, você fechar o acabamento na porta. Ok? Porque você precisa deixar tudo instalado. E assim você consegue encaixar o desenho. Direcionando, como ali nas ripas de madeira envelhecida. Você consegue dar sequência na madeira. Se você fizer separada, é muito melhor para você fazer os acabamentos. Tanto na questão dos cortes, em volta da porta. Então, se você perceber ali em cima, a madeira, que é o desenho desse papel de parede, ficou bem encaixada. Continua na mesma sequência. Depois que você instala a primeira faixa, geralmente uma porta vai em mais de duas faixas. Você se concentra na segunda em fazer o acabamento da fechadura, tá? Tem portas que as fechaduras são diferentes umas das outras. Mas, enfim, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você tem que tomar todo o cuidado para fazer o contorno da fechadura sem danificar o papel. Geralmente, fechaduras de divisória, elas são todas redondinhas, como essa que você está vendo no vídeo. Então, eu aconselho você trabalhar com a lâmina sempre afiada. Não se esqueça, para fazer esse tipo de contorno bem preciso, A lâmina precisa estar nova, não pode ser lâmina estragada ou já utilizada, tá? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto